Três passos para os investidores observarem ao começar as suas carteiras de fundos imobiliários, a começar a investir em fundos imobiliários. Olá pessoal, aqui é o Professor Baroni, sejam bem-vindos ao nosso canal aqui no YouTube sobre fundos imobiliários. Antes eu quero lembrar a todos vocês que está disponível aqui na descrição do vídeo duas coisas muito importantes. A primeira delas, e Experience, uma experiência muito importante nesse mundo dos fundos imobiliários agora, no dia 21 de setembro de 2023, então clique aqui abaixo e confira mais detalhes. E também desconto na nossa assinatura mais vendida aqui da SU. Vamos lá, primeiro passo muito importante, você pode abrir vários relatórios gerenciais de épocas antigas, de tempos antigos, dos anos antigos, semestres anteriores, para que você possa fazer um estudo aí, de um acompanhamento mais dentro da história do fundo, de toda forma que aquele portfólio foi montado, de como realmente o gestor foi construindo a estratégia, a tese de investimentos para o fundo ao longo do tempo. Então se você abre relatórios anteriores, você vai conseguir enxergar exatamente aí como é que foi o desenvolvimento deste portfólio, à medida que novas emissões foram feitas, imóveis que foram adquiridos, operações que foram adquiridas, então é muito importante que você veja consistência nos resultados, você sempre vai conseguir fazer uma análise ali mais profunda a partir do momento que você observa relatórios anteriores. Então é um bom passo inicial para que você possa fazer a sua leitura aí do mercado de fundos imobiliários dentro das disponibilidades. Segundo ponto, principalmente para os fundos de tijolos, é importante que você conheça um pouquinho mais a região, que você use hoje ferramentas que te permitem ir lá na rua, conhecer a região, fazer uma vista ali de cima, conseguir olhar um pouco como é que está o desenvolvimento urbano daquela cidade, então é muito importante que você tenha essa proximidade também, normalmente alguns relatórios gerenciais, inclusive já traz até o link para você clicar e já ir direto ali conhecer um pouquinho mais daquela região do imóvel. Outro ponto também importante é que você entenda melhor quem é o gestor do fundo, por isso que a gente sempre faz lives aqui com os gestores, mas você também tem outras alternativas, você pode anotar suas dúvidas e pode mandar um e-mail, um contato direto para relacionamento com investidores da gestora, você pode tentar até mesmo um contato direto por telefone, então é uma forma que você tem até de se aproximar da pessoa que está ali no dia a dia tomando decisões de investimento para você, tá bom? Mas Barone, são muitos fundos imobiliários, por onde eu começo? Eu vou fazer isso com todos os fundos imobiliários, eu vou olhar todos os relatórios historicamente, pegando ali um relatório lá de trás, de 3, 4, 5 anos atrás, outro agora, como é que eu vou fazer isso, Barone? Olha, a minha sugestão para você é que você possa começar por aqueles fundos maiores, que tenha mais liquidez, uma quantidade maior de cotistas, inclusive existe uma ferramenta que eu vou pedir para o pessoal colocar aqui para vocês, o Status Invest, ele tem lá na aba de FIS, ele tem busca avançada e ali naquela busca avançada você pode escolher o setor e depois você tem outros filtros ali que você pode usar, inclusive depois por patrimônio, patrimônio, por liquidez, quantidade de cotistas, isso vai fazer com que a sua seleção inicial comece aí por aqueles fundos mais conhecidos, os realmente mais populares, é que as pessoas procuram mais e demandam mais informações. Então são três passos aí que você pode usar para começar a investir em fundos imobiliários, espero ter ajudado, até o próximo vídeo. Lembrando, disponível aqui assinatura com desconto e também para que você possa participar no dia 21 de setembro agora de 23, no FII Experience, onde a gente vai falar muito sobre fundos imobiliários. Se inscreva no canal, compartilhe com os amigos, deixe o seu comentário aqui também e aquele like. Obrigado, até a próxima, valeu!